A Cruz Sagrada A Cruz Sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus Bebe tu mesmo os venenos, Deus Não me oferece coisas vãs, não, não É mal o que me oferece Desaparece Não me oferece coisas vãs, não, não É mal o que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus Bebe tu mesmo os venenos, Deus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador seja minha luz E também Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor vem me libertar A Cruz Sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, seja Jesus A Cruz Sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus Seja expulso inimigo de meu Deus Então vem Senhor Jesus Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor vem me libertar Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador seja minha luz Então vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor vem me libertar Repenso inimigo de meu amor A Cruz Sagrada seja minha luz E por assim, não, não, não Eu vou ser minha luz E por assim, não, não, não Eu vou ser minha luz A cruz sagrada seja a 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 minha luz